Olá meus amigos e amigas, para quem não me conhece meu nome é Alexandre César, você está no canal AC Marceneiro como está aqui, o vídeo de hoje eu não vou mostrar projeto nenhum, não vou mostrar nenhum projeto, esse vídeo é mais de um vídeo de agradecimento aos amigos que estão me dando uma força para ver se o canal chega aos mil inscritos, para ver se a gente volta a fazer live. Apesar de que tem um camarada que eu vou falar o nome dele daqui a pouco, ele já me deu umas dicas, baixar um aplicativo, por isso que eu já tenho um teste de uma live com outro tipo de aplicativo, para ver se a gente volta a conversar, bater papo, discutir alguma ideia, que a live serve para isso. Não para ganhar inscritos, eu testei todo que eu faço live, eu acho que até agora eu só ganhei dois inscritos com a live, e é aquela coisa, não é para ganhar inscritos a live, é para a gente ter essa interação, para ver se a gente tem essa interação. Todo sábado às 20 horas, eu costumava entrar ao vivo, aí 10, 15 pessoas, os amigos, os que chegam, que vêm, que recebem a notificação, que geralmente o YouTube não manda notificação para todo mundo. Às vezes manda, mas só que a pessoa se inscreve e não ativa o sininho, é por isso que eu peço que há quem se inscreva no canal, que ative o sininho, porque ativando o sininho, tem como o YouTube mandar a notificação para você, para você ver o vídeo. Não que, é sempre como eu digo, não que eu acho que o que eu faço seja melhor do que os outros, mas sempre tem alguma coisa diferente que você se interessa, e que interessa as pessoas. É por isso que eu sempre falo, que não existe nada que não interessa a alguém, às vezes eu coloco um vídeo, aí eu digo, eu não me agradei muito do que eu fiz, só que eu não estou fazendo para me agradar, estou fazendo para ver se agrada os outros. Às vezes eu faço uma peça simples, como esse, como esse aqui, ele chama malho, né, eu fiz um negócio simples, eu peguei um pedaço de madeira, cortei para, sabe, que é uma beleza também, isso é jatobar, é simples, mas dá para outra pessoa pegar o jeito, né, um negócio rápido, né, para você não estar tão ajeitando demais, você pega um pedaço de tábua, faz, arredondou, pronto, já tem um malho, né, entendeu? É aquela coisa, é por isso que eu digo, que o que eu faço não tem nada de sofisticado, é tudo simples, é na simplicidade, é tudo nas carreiras, como diz aqui no Nordestim, né, entendeu? Mas esse vídeo não é para mostrar isso, é um vídeo de agradecimento a uns amigos aí que estão dando uma força ao canal, né, a todos os inscritos que foram indicados por eles, né, eu vou falar o nome de alguns aqui, é, eu vou falar o nome de alguns que, que, que postaram vídeo no YouTube, é, pedindo para seus inscritos se inscreverem no meu canal, para ver se a gente chega no Rio inscrito, para poder a gente fazer live, entendeu? Não vou falar o nome dos inscritos todos, porque eu, é impossível eu me lembrar do nome dos inscritos todos que se inscreveram da semana passada para cá, né, nesses últimos 10 dias, é, 10 ou 8 dias, é, 8 dias para cá, se inscreveram quase 300, é, quase 200 pessoas, é, umas 200 pessoas, é, é impossível eu me lembrar do nome de 200 pessoas, entendeu? Eu vou falar no nome das 3, das 3 pessoas que fizeram vídeo no YouTube, até agora, né, 4, 4 pessoas no caso, né, que fizeram botar, colocaram vídeo no YouTube, no YouTube até agora, para pedir aos seus inscritos que dêem uma força no canal, a ser marceneiro, para ver se a gente chega ao Rio inscrito, beleza? Se, se alguém que se inscreveu não gostou, por favor, deixe nos comentários, se você gostou, se não gostou, se, se faltou alguma coisa, entendeu? Porque é, é impossível a gente se lembrar de todo mundo, entendeu? Às vezes eu respondo um comentário, às vezes não respondo, como o meu amigo Fabian Schneider, do canal, é, tecnologias improvisadas, ele me deu umas dicas essa semana, eu tento responder o máximo possível, entendeu? Mas, às vezes, a correria não dá, né, mas o que der para a gente fazer aí nos comentários, a gente vai, vai, vai respondendo, entendeu? Os comentários, se não der, vão desculpando aí, vão, vão entendendo o que, eu, eu, eu não vivo de YouTube, eu vivo de, trabalhando de marceneiro, às vezes, de pedreiro, entendeu? E a correria é essa, a correria é para a gente arrumar o, o, o ponto de cada dia, entendeu? Eu falo no nome dos três amigos, quatro amigos, entendeu? Porque a semana passada, meu amigo Edson Cunha, do canal Marcenaria e Mara Edson, fez um, 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 um vídeo, ganhei bastante inscrito com esse vídeo que ele postou no YouTube, muito obrigado de novo, certo, meu amigo? Não quer, não quer, não quer demais agradecer, né, certo? Agora eu vou falar no nome de mais três amigos que também postaram vídeo no YouTube, pedindo para, os inscritos deles, dar uma ajuda ao canal Assim Marcenaria, beleza? O primeiro foi, é, meu amigo Lorival Rosa, o canal, o nome do canal dele é Lorival Rosa, eu não vou deixar o link na descrição aqui, o link de todos, porque eu ainda não sei como é que faz isso, tá certo, é uma coisa simples, para quem mexe com internet, com tecnologia, com tudo, é simples, mas eu não tenho essa, essa, ainda não tenho essa, essa intimidade com a tecnologia, entendeu? Pode ver que os meus vídeos é tudo simples, eu comecei a trabalhar um pouquinho na edição há um tempo atrás, entendeu? Aí vamos desculpando aí, que eu vou falar o nome das pessoas do canal, se vocês quiserem, quiserem e puderem se inscrever nesse canal, eu estou retribuindo a ajuda que eles estão me dando, eu tenho 700 inscritos, 700 e poucos inscritos, e dois ou três ir para o canal deles, já é uma boa ajuda, né, entendeu? O primeiro é meu amigo Lorival Rosa, de Minas Gerais, me desculpa a cidade lá, que eu não me lembro, no momento a cidade que ele mora, entendeu? Lorival Rosa, o nome do canal dele é Lorival Rosa, pode escrever no YouTube, Lorival Rosa, entendeu? Rosa com Z, certo? O segundo é Roger Big, é de São Paulo esse camarada, me desculpa a cidade também, que eu não me lembro atualmente a cidade, entendeu? Mas o nome do canal dele é Roger Big, Invenções de Invenções, se vocês quiserem pesquisar, podem entrar, podem digitar no YouTube lá, Roger Big, Invenções de Invenções, entendeu? Eu estou retribuindo a força que esses camaradas estão me dando, entendeu? E o terceiro é, o nome do canal é CS Gadelha, CS Gadelha, é do Rio Grande do Sul esse camarada, ele está me dando umas dicas, ele não postou vídeo ainda no YouTube, me dando dicas, entendeu? Me pedindo para ajudar o canal, né? Mas só que no privado, no WhatsApp, ele tem 100%, é um professor, beleza, entendeu? O nome do canal dele é CS Gadelha, ele faz artesanato, é artesanato em madeira, em MDF, é coisa linda, beleza? É isso aí, gente, agradecendo demais esses três camaradas e ao meu amigo Edson Cunha, que foi o primeiro que começou nessa campanha, né? Agradeço demais, agradeço demais mesmo a todos que se inscreveram no canal nesses últimos 8, 9 dias, e é isso, vamos que vamos, uma hora ou outra a gente chega lá, nos mil inscritos ou mais inscritos, entendeu? E para a gente conversar, para a gente voltar a se falar todo sábado, lembrando que a live do sábado é às 8 da noite, 20 horas, né? É 20 horas, porque às vezes quando está no horário de verão, no sul, no sudeste, é 21 horas, porque tem uma hora de fuso, horário de diferença, né? Mas aqui é 20 horas, beleza? Agradeço demais a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!